Os Porcos Mondadeira Cá vão cantando Comigo Mondadeira Lindo ranço Penso De todas as cores Vão montando E vão cantando Câmpicas Aos seus amores Um dia Vai estar ecoando Câmpicas Aos seus amores Aos seus amores Vão ceifando E vão cantando E vão cantando Vai nessa passoria Música Música Tanta como Beijo Mondadeira Dizagai Mondadeira Lindo ranço Penso De todas as cores Vão montando Vão montando E vão cantando Câmpicas Aos seus amores Um dia Vai estar ecoando Chegando 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 Aos seus amores De alegria Vão ceifando E vão cantando Vai nessa passoria Música Música Vão ceifando Vão ceifando Vão ceifando Vão cantando Vai no preço Aos seus amores Vai no preço Aos seus amores Vão ceifando E vão cantando Aos seus amores A Zobia